Olá, muito boa tarde pra você. O Link Espírito Santo deste sábado, dia de finados, começa agora. E você vai ver em destaque a movimentação nos cemitérios. Hoje é dia de prestar homenagens aos que já partiram. A gente não pode esquecer, né? Não porque faleceu, que a gente deve abandonar de jeito nenhum. E amanhã tem prova do Enem. Além das questões de linguagens e de ciências humanas, é dia de redação. Nós vamos ouvir as dicas de uma professora. E de norte a sul do Espírito Santo, tem as notícias regionais. Olá, Dani Cariello. Olá a você que nos acompanha. Um homem condenado por tentativa de homicídio em Linhares há 14 anos, foi preso pela polícia de Vila Velha. Agora vamos a Cachoeiro saber os destaques do sul do estado. Vamos falar de esporte e mostrar que vem aí mais uma edição do Jogo das Lendas, que esse ano será no estádio do Sumaré, com grandes nomes do futebol. Isso e mais daqui a pouco. Olá, e o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, na edição deste sábado, sífilis, uma doença que pode causar muitas complicações. Daqui a um pouquinho os detalhes no link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje nós mostraremos que a Shopee realizou uma palestra para empreendedores de Colatina. Daqui a pouco nós trazemos todos os detalhes. E veja também, está aberta a temporada de vagas temporárias no comércio para trabalhar no Natal e também na Black Friday. E o clima natalino já invadiu o comércio. É cada coisa mais linda que a outra, você vai se apaixonar. O Link Espírito Santo já está no ar. Tchau. 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 Tchau.